No silêncio desta sala Está o meu segredo Cedo há a tentação De guardar mais um momento Porque enquanto o segredo fica É como se não fosse Como se não fosse Embora a culpa insista Persiste a força de guardar A teu lado medito Na melhor forma de dizer Que os frutos do nosso amor Não se podem colher Mas não está certo Não podia acontecer Estávamos tão perto Chegar à praia para morrer Triste e estranha sensação Um homem sem função Sem continuação Sangue do meu sangue Não te julgarei querida Se o teu coração Ao amanhecer Se encolher Se encolher Ao me ver Vais partir Vais partir Em busca Da vida Destruído Destruído Sorrirei Na hora Despedida Destruído 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 Sorrirei Descobher Sorri Descobher Descobher Pensando Sorri Descobher